o chinês de ressuscitação, e a Ana vai apresentar aí pra gente. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Clara, sou a R3. Hoje eu vim falar sobre o artigo publicado por um grupo chinês na revista Surgical Infections. O artigo, ele fala sobre a de ressuscitação em pacientes com sepsis abdominal, o que levou a uma menor taxa de mortalidade e de disfunção orgânica quando comparada à estratégia de manejo de fluidos conservadora. Bom, só pra dar um contexto assim, antes da apresentação do artigo, a sepsis de foco abdominal é uma das principais causas de sepsis no contexto de emergência, UTI, com dados de mortalidade aí que fica numa média de quase 15%, 20%, dependendo de onde a gente vê no mundo, mas que pode variar entre 7% a 36%. E esse prognóstico, ele está relacionado a múltiplas variáveis, assim como toda doença crítica, mas associada às disfunções orgânicas que essa doença de base pode levar a um não controle, né, de um foco infeccioso, por exemplo, algo cirúrgico que não é operado, uma infecção não drenado, um abscesso não drenado. Múltiplas vezes esses pacientes acabam evoluindo com necessidade de aporte calórico enteral e parainteral, que também pode ter os seus riscos associados, distúrbios hidroeletrolíticos e também associado a balanço hídrico positivo. Tem sido feitos diversos estudos, inclusive estudos clássicos aí mostrando que balanço hídrico positivo num contexto do paciente crítico pode estar associado a desfechos adversos. Bom, só pra gente lembrar um pouco das fases da ressuscitação no contexto do choque séptico, né, o Surviving Sepsis Campaign, ele orienta que naquele primeiro momento que o paciente se apresenta com hipotensão, que o paciente deva receber 30 ml por quilo de cristalóide nas primeiras três horas, afim aí de estabelecer uma melhor perfusão tessidual, clareamento de lactato, enfim, aquilo que a gente já ouviu muitas vezes, né, que seria uma fase mais permissiva nesse primeiro momento. A gente sabe que esses pacientes, nós sabemos, perdão, que esses pacientes críticos, eles acabam passando, na verdade, por muitas vezes internações mais prolongadas, procedimentos cirúrgicos, acabam tendo uma associação de outras disfunções, o que pode culminar eles terem um balanço hídrico que persista sempre positivo. Bom, de acordo, então, pensando nisso, né, aqui esse quadrinho cor-de-rosa, ele foi publicado no artigo de choque do professor Vansan, em 2013, que fala sobre as fases do choque e como podemos lidar, né, como cuidar de cada fase. Então, naquele primeiro momento, que eu até coloquei ali uma fotinha do Rambo, é aquele momento de que a gente é um pouco mais, nós somos mais permissivos com a expansão volêmica, pensando aí em obter uma pressão arterial mínima, né, pressão arterial, perfusão decidual, e associada também a estratégias que podem ser estratégias mais heróicas, vamos dizer assim, no contexto de um choque. Choque séptico, hemorrágico, enfim. Num segundo momento, então, nesse momento, a gente vê aqui, comparando embaixo, que os pacientes, eles acabam saindo de um status de volume do euvolêmico, ou pouco hipovolêmico, para uma rápida ascensão em pouco tempo. E essa é uma fase muito precoce, num contexto total do choque. Num segundo momento, a gente vai, nós vamos fazer medidas para causar uma otimização da doença de base que está causando o choque. Então, se o paciente vai para um procedimento cirúrgico, com controle de foco, ou se é um paciente que, às vezes, é um choque misto e você vai associar uma outra droga, enfim. Nesse segundo momento, nós vemos que o paciente ainda acaba recebendo uma quantidade, ainda ele é positivo, acaba positivando o balanço hídrico, em decorrência das infusões necessárias para tudo isso, diluição de medicação, expansão volêmica no intraoperatório. Em um determinado momento, o paciente atinge uma fase mais estável, que é a fase de estabilização, onde o que nós queremos para os pacientes é manter o suporte, mas evitar ou minimizar as complicações. E, a partir disso, onde o paciente saiu de um status que, muitas vezes, ele sai do euvolêmico para uma tendência hipervolêmica, a gente tem que pensar no racional do descaloramento, a derressuscitação, que seria aquele momento que o paciente já está mais estável, reduzindo droga vasoativa, e que talvez, e que fazer um balanço negativo, restaurar a euvolemia, possa ser benéfico para o paciente. Os efeitos, os possíveis efeitos adversos do balanço hídrico positivo ou da sobrecarga de fluidos são múltiplos. Então, nesse desenho aqui, traz os principais, então, um paciente pode acabar evoluindo com edema cerebral, edema pulmonar, que é o que nós mais vemos aí na prática, edema miocártico, que pode acabar piorando a função cardíaca, principalmente naqueles pacientes que já tenham uma disfunção cardíaca prévia, congestão hepática, edema intestinal, principalmente nesse contexto do paciente com uma sepsis de foco abdominal, que vai, com certeza, vai colaborar para manter edema de alça, piorar a perfusão intestinal, além também de aumentar a pressão venosa no sistema renal, e, com isso, também existem estudos mostrando desfechos associados de mais insuficiência renal aguda nos pacientes com balanço hídrico positivo. Bom, aqui nesse artigo, é um artigo do Boyd, de 2011, se não me engano, que ele é um estudo retrospectivo de pacientes do VAST, que avaliou a ressuscitação volêmica em pacientes com choque séptico. O que ele fez? Ele avaliou como ficou o balanço hídrico dos pacientes nas primeiras 12 horas e depois, no quarto dia de choque séptico, dividiu esses pacientes em quartis, sendo o primeiro quartil os pacientes com uma tendência para um perfil mais seco, e, no último quartil, no quarto, os pacientes que tinham um balanço hídrico mais positivo. E, através do modelo de COX, corrigindo para a idade e gravidade dos pacientes, ele fez essas curvas analisando esses quartis em relação à sobrevivência, à sobrevida. E nós vemos que, em ambas as curvas, os pacientes que ficaram no primeiro e no segundo quartis, ou seja, que tinham uma tendência a ficar mais seco, tiveram uma maior chance de sobre... tiveram maior sobrevida. O mesmo aconteceu com a pressão venosa central e eles também viram que os pacientes que, no geral, tiveram uma maior sobrevida dentro desse grupo, eram os pacientes que tinham um balanço aí de mais ou menos 2 a 3 litros nas primeiras 12 horas. Mas que os pacientes que persistiam positivos ao longo do tempo tinham desfechos piores. Então, baseado nesse contexto que, hoje em dia, a gente pensa em fazer a derressucitação do paciente, né, isso pode ocorrer de maneira espontânea, que é o que é muito bom quando ocorre aquele paciente que ele próprio se resolve, ele mesmo abre diurese, parece que é um paciente que a gente tem a impressão que vai bem, né, o paciente que costuma se resolver. Ou, às vezes, nós precisamos lançar a mão de diuréticos ou da hemodiálise ou da hemafiltração a fim da remoção de volume. Só também para comentar, em relação à estratégia mais conservadora de manejo ou a de ressuscitação, foi comparada pelo grupo finlandês, que fez uma revisão sistemática, né, com uma meta-análise, que avaliou pacientes que foram selecionados num período de 1980 a 2016, de múltiplas UTIs, e avaliou se uma estratégia onde eles faziam a derressucitação, ou pelo menos tinham um manejo de fluidos mais conservador, numa fase não tão aguda do choque, né, depois ali das primeiras 24 horas, quando o paciente atingisse a estabilidade, que fosse mais estável, se teria diferença em relação à mortalidade em 90 dias, e se teria diferença em desfecho de... de insuficiência renal aguda, se teve diferença de dias livres de ventilação. E realmente, tanto para tempo de permanência em UTI, bem como para dias livres de ventilação mecânica, os pacientes do grupo da estratégia conservadora tiveram melhores desfechos. Eles não atingiram relevância significante estatística em mortalidade de 90 dias, mas eles acharam esses dados que são interessantes, e também não houve aumento, né, de insuficiência renal aguda, ou necessidade de hemodiálise no grupo conservador, que era uma teoria aí. Ou seja, parece que realmente, foi a partir dessas hipóteses, que o pessoal desse grupo aqui chinês resolveu fazer esse estudo, agora pensando em pacientes com sepsis de foco abdominal. Então, eles compararam a estratégia de derressucitação após estabilização com tratamento conservador, né, liberal, e avaliaram a mortalidade, e para avaliar o desfecho primário de mortalidade intrahospitalar. Então, foi um estudo retrospectivo, onde eles analisaram dados do abdominal sepsis center. Foi um estudo com um dado de, onde eles retiraram os dados de um único centro, que é esse centro de cirurgia geral lá em Jimlin, com pacientes que preenchiam critérios para sepsis de foco abdominal, que estiveram internados entre janeiro de 2016 e 2018. Eles incluíram pacientes com idade entre 18 a 60 anos, que fechavam critérios para sepsis de foco abdominal, incluindo tanto pacientes com quadro clínico compatível, ou imagem compatível, ou mesmo por achados intraoperatórios, com o que justificassem a sepsis de foco abdominal, que tinham sido submetidos à expansão volêmica na fase aguda do choque, e que não estavam em uso de imunossupressores. Foram excluídos os pacientes que evoluíram a óbito em até 48 horas, pacientes que só foram observados na fase aguda, e pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Então, desse N de 138 pacientes, que eles conseguiram os dados, eles tiveram 66, desses 138, todos esses pacientes foram, num primeiro momento, na fase aguda, submetidos à ressuscitação volêmica de acordo com o Survive Sepsis Campanha, com 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, com, receberam antibióticos e terapia para controle de foco. 66 desses pacientes, quase com 50%, ficaram no grupo conservador, e 72, ainda 52,2%, entraram no grupo de ressuscitação, que era uso de diurético, diálise contínua se necessário, e restrição de fluidos. Como desfecho? Eles quiseram avaliar como desfecho, eles avaliaram como desfecho primário, mortalidade intospitalar, e desfechos secundários, eles avaliaram tempo de permanência em UTI, incidência de insuficiência renal aguda, necessidade e duração de ventilação mecânica, o mesmo para a diálise contínua, a necessidade de uma nova intubação orotraqueal, e complicações abdominais, especificando aí, o que eles chamam como open abdomen, como peritoneostomia, síndrome compartimental abdominal, e hipertensão intraabdominal, que foram agrupadas nesse grupinho, complicações abdominais. Da análise estatística, então para análise de proporções, eles utilizaram o Q quadrado, e o teste exato de Fischer, e para as variáveis contínuas, o teste não variado. foram realizadas as curvas de Kaplan-Meier para avaliar a sobrevida intrahospitalar, eles usaram o LogRank para analisar a sobrevida, comparando os grupos. Para análise de mortalidade intrahospitalar, eles fizeram uma regressão logística multivariável, e consideraram um P menor que 005 bicaudal, como tendo significância estatística. Antes de apresentar os resultados, eu trouxe essas definições para a gente entender o que eles consideraram nos desfechos. Então, eles consideraram como falha no controle de foco aqueles pacientes que já tinham uma distunção orgânica precoce, que aparecia nas primeiras 24 a 48 horas, que os pacientes foram submetidos a uma tentativa de controle de foco, e elas persistiram sem melhorar por até 48 horas. e também pacientes que tinham sinais persistentes de inflamação cinco a sete dias após controle do foco, mas não foi descrito o que exatamente consideraram como sinais persistentes de inflamação. Como balanço hídrico diário, o total de ganhos menos perdas, que era anotado pelo pessoal da equipe da enfermagem, e o balanço acumulado a partir do balanço diário no período pré-selecionado. A definição de insuficiência renal aguda, eles se basearam nos critérios de RIFO, e para a definição das complicações abdominais, eles utilizaram o critério de pressão intraabdominal maior ou igual a 12 milímetros de mercúrio para a hipertensão intraabdominal, e maior que 20 milímetros com disfunção ou alguma descondição orgânica para a síndrome compartimental abdominal. Então, das características de base, então, desses 138 pacientes, a gente vê que teve um... os grupos eram parecidos em relação ao sexo, tinha uma pequena diferença, mas predominantemente pacientes do sexo masculino nos dois grupos, com idades parecidas, IMC parecidos, que tinham a parte de cerca de mais ou menos de 14 para ambos os grupos, com sofa aí de batendo 8 para ambos os grupos. Nas doenças de base, né, da internação primária, a maior parte dos pacientes tinham sido vítimas de trauma, no segundo lugar eram pacientes vítimas de câncer, e no terceiro, pacientes com pancreatite aguda grave. Comparando os dois grupos, nós vemos que no grupo de ressuscitação, 81% dos pacientes haviam recebido... eles acabaram recebendo diuréticos em algum momento, e 68,2% do conservador também acabaram recebendo. Eles tinham uma... em relação à diálise, cerca aí de... tinha um pouco mais de diálise no... um pouco mais de pacientes de diálise contínua no grupo conservador. Quase que entre 30% a 40% do grupo total aí eram pacientes com choque séptico, e eles tinham uma alta... um alto índice de pacientes com falha no controle do foco. Bem como um grande número de pacientes que acabaram fechando o critério para insuficiência renal aguda, e que também... mais de 70% dos pacientes estavam em ventilação mecânica. Em relação à duração da sobrecarga hídrica, os pacientes tinham, em média, mais ou menos 5 dias de sobrecarga de volume quando já foram... quando os dados foram coletados. Comparando o balanço hídrico dos pacientes, né? Então, eles analisaram do dia 0 ao dia 7, o dia 0 ali, o momento que o paciente preencheu o critério para uma sepsis de foco abdominal, até o sétimo dia. Então, nós vemos aqui nos ganhos dos pacientes, nos ganhos entre os grupos. Num primeiro momento ali, até quase que o dia 3, os grandes foram até que parecidos, e a partir do terceiro para o quarto... a partir do terceiro dia que o grupo da estratégia de ressuscitação começa a receber menos volume. O mesmo acontece em relação a... em relação às perdas. No dia 1 e no dia... nos primeiros dois dias, perdão, no dia... a partir do segundo dia, os pacientes do grupo de ressuscitação já acabam tendo perdas maiores do que os pacientes do grupo estratégia conservadora. Isso vai refletir, então, no gráfico do balanço hídrico acumulado, né? Onde os pacientes da estratégia de ressuscitação no final do sétimo dia têm um balanço hídrico acumulado bem menor do que dos pacientes da estratégia conservadora. Então, os pacientes chegam aqui. O paciente da estratégia de ressuscitação chegou no sétimo dia com o balanço acumulado quase que zerado aí em cerca de 500 ml. Enquanto que os pacientes do grupo conservador chegaram com mais ou menos 2,500 aí no final dos sete dias. perdão, 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 esse aqui é do acúmulo diário. Isso que eu estou falando, o total é o letrinha, a letrinha D aqui é o gráfico final aonde os pacientes têm uma diferença, então, de balanço acumulado em sete dias de 2,000 para os pacientes do grupo de ressuscitação versus 4,000 o dobro para os pacientes da estratégia conservadora. Em relação aos desfechos, então, houve bastante diferença entre os grupos, então, em relação à morte intrahospitalar. Eles tiveram um total de óbitos de 31 pacientes para ambos os grupos, que deu aí 22,5%, sendo que no grupo de ressuscitação o número de óbitos foi apenas 6 versus 25 para a estratégia conservadora. O mesmo ocorreu para a insuficiência renal aguda bem como o tempo de duração de diálise contínua. Os pacientes do grupo de ressuscitação também precisaram de um número menor de novas intubações e tiveram quase aí cerca de 10 dias de diferença de tempo de ventilação mecânica. E eles também tiveram um tempo de tanto tempo de permanência de internação em UTI como tempo de internação intrahospitalar menores que do grupo conservador. aqui quando eles jogaram fizeram uma curva de Kaplan-Meyer a gente vê que aqui na curvinha a curvinha mais escura é do grupo de ressuscitação então abriu bem a curva para o grupo de ressuscitação e o mesmo ocorreu com o log rank que eles jogaram em cima eles foram acompanhados aí então os pacientes tinham uma maior chance de sobrevida no grupo de ressuscitação o que não houve diferença foi em relação às complicações abdominais então os pacientes tiveram números até semelhantes ou até mais por exemplo pacientes que não conseguiram fechar a face foi um pouquinho maior no grupo de ressuscitação em relação às outras complicações então foram só as complicações abdominais que os pacientes que não houve diferença entre os grupos de pacientes fizeram também uma análise univariável para dos pacientes que foram que evoluíram a óbito e desse grupo eles chegaram aqui choque séptico falha no controle de foco e tempo de duração de diálise contínua foram fatores independentes para a morte intrahospitalar bem como os pacientes que não sobreviveram foram menos submetidos à de ressuscitação então a de ressuscitação foi considerada como um fator protetor para a morte intrahospitalar com significância estatística então da discussão os autores falam no final que resumindo um pouco os resultados deles e somando o que eles falaram é o que eles discutem a de ressuscitação nesses trabalhos foi associada a uma menor mortalidade intrahospitalar menor duração de ventilação mecânica os pacientes precisaram de menos novas intubações tiveram menor tempo de internação em UTI bem como evoluíram com menores taxas de insuficiência renal aguda que se a gente for parar para pensar na prática tudo isso seria muito interessante para os nossos pacientes e isso foi consistente com outros trabalhos que eles usaram como referência para a discussão e era o que eles esperavam o grupo conservador assim como mostrado em outros estudos já teve associação com maior mortalidade intrahospitalar maiores tempos de permanência em UTI e teve uma associação com disfunção renal o que também era esperado pelo grupo que fez o estudo o que não houve diferença que era o que eles não esperavam era de complicações abdominais inclusive esse mesmo grupo já havia feito um outro estudo para avaliação de complicações abdominais correlacionadas a sobrecarga hídrica a sobrecarga hídrica e eles chegaram a uma tinha houve diferença num outro estudo realizado por esse mesmo grupo tendendo a ter menos complicações nos pacientes na estratégia de ressuscitação eles citam que acreditam que isso seja porque eles não tinham dados prévios do paciente em relação a balanço hídrico o tempo de internação a que esses pacientes podem ter sido submetidos o que eles citam também é que os pacientes mais graves muitas vezes acabam entrando num ciclo vicioso onde o paciente ou ele já chega mais grave e por conta disso ele não consegue controlar o foco ou então é um paciente que ficou mais grave porque não teve um controle adequado do foco ou evoluiu com outras complicações esses pacientes estão passando por outros surtos de inflamação se tornando acabam recebendo mais volume nas fases de ressuscitação e acabam mantendo um balanço hídrico positivo a longo prazo e isso vai gerando um ciclo vicioso onde o paciente tem uma onde acaba tendo uma dificuldade em retirar volume do paciente isso predispõe a ele ter outras complicações novas disfunções poder evoluir com hipertensão intraabdominal e que esse seria aí o maior problema então desses pacientes mais graves com um balanço hídrico mais positivo os próprios autores referem que tiveram limitações para análise do trabalho então eles tiveram uma NPQ um estudo unicêntrico retrospectivo eles tinham essa questão de um balanço hídrico prévio desconhecido e que eram pacientes que tinham alto percentil de falha no controle de foco mudando isso então está associado a alguns fatores de confusão e até mesmo eles referem e também a impressão que eu tive que não sei se exclusivamente só o fato do balanço hídrico de terem refeito essa estratégia mais conservadora da estratégia de ressuscitação se isso isoladamente foi o responsável por toda aquela mudança em números que eles apresentaram então as minhas impressões são de que parece que realmente o balanço hídrico positivo está associado a piores desfechos e que o paciente que mais pode ser prejudicado é o paciente que continua positivando seja porque ele continua recebendo volume ou seja porque ele vai tendo hits que impossibilitam que ele está sempre recebendo mais volume passando por múltiplos procedimentos enfim a de ressuscitação a partir desse estudo e também do que eu procurei do que dos outros que eu li parece ter alguns melhores desfechos principalmente em relação a tempo de ventilação mecânica a tempo de internação e acho que isso para a prática é muito significante uma vez que ninguém quer que o paciente fique na UTI um tempão ou internado muito tempo ou que fique em ventilação mecânica por muitos dias não sei se isoladamente só esse estudo me levaria a essas conclusões mas acho que somado com o contexto juntamente com ele acho que foi o que eu consegui concluir e é isso boa tarde Obrigado Bom gente então assim vamos lá o que vocês acham da pergunta o que vocês acham aí dos grupos e das conclusões finais graças professor esse artigo eu tive bastante dificuldade de entender como é que foi se foi como é que foi a abordagem dos dois grupos porque ele deixou um pouco a desejar nos métodos em explicar o que ele estava olhando a única coisa que ele mostrou acho que na tabela 1 foi diferente foram num grupo e no outro quantidade usada mas nem foi muito eu tive eu acho que a pergunta do estudo é uma pergunta legal mas eu não sei o que dá para levar entendeu acho que ficou bastante limitado perfeito Vinícius perfeito em verdade em verdade a gente não sabe porque que um grupo foi um grupo porque outro grupo foi outro grupo ele não fala se a se foi um antes e depois se a equipe da OTEM mudou ou dando a cabeça vão fazer desse jeito dando a cabeça vão fazer daqui quer dizer a priori não existe nenhum tipo de possibilidade de pareamento essa acho que é a primeira colocação assim a ideia concordo com vocês a ideia acho que é muito boa inclusive os canadenses estão fazendo isso o professor John Boyce que são os autores do RAS estão fazendo isso só no Canadá agora fazendo no sentido de estudando isso logo a gente vai ter essa randomizada de ressuscitação do professor John Boyce mas enfim vamos só não não vamos se defender não vamos ficar não na ideia vamos ficar no estudo então vamos lá primeira primeira colocação do Vinícius é fantástico o que mais que vocês pensam deixa eu só fazer então uma coisa que me causou uma certa estranheza assim eu não sei exatamente como que é feito o cálculo de amostra para estudos retrospectivos mas é um N muito pequeno né para uma não seja como mortalidade 140 mais ou menos pacientes eu não sei se ele fala com relação a qual que é o poder do estudo porque me pareceu um N assim estranhamente pequeno para não ser que teoricamente não é tão frequente assim e não sei realmente como que ele chegou nesse número bom boa colocação André assim se fosse chutar eu vou falar de chutado eu colocaria assim olha eles pegaram um determinado nesse determinado período todo mundo que foi para que teve abdômen agudo e foi falar para o família ponto então assim acho que não teve um cálculo de N foi uma almoça de conveniência que a conveniência era o que tinha foram os dentes que internaram nesse período de tempo mas isso também não está claro posso falar eu acho que essas mesmas dúvidas que vocês tiveram eu ia deixar para comentar até aqui no final realmente até tive um pouco de dificuldade para fazer porque realmente a impressão que eu tive desse artigo é que me faltava informação para muita coisa me faltava informação para porque exatamente porque que cada quem que primeiro por que que cada paciente está em cada por que que alguém foi para o conservador por que que o outro estava no grupo no grupo liberal de ressuscitação perdão qual estratégia foi feita também ficou um pouco aí a desejar que era uma coisa que eu pensava é um número muito pequeno num lugar homicêntrico ou seja não acho que assim e que com muita diferença quando a gente vai ver a tabela de resultados tem muita diferença do resultado então talvez acho que talvez mas acho que nem isso isso aqui levante só uma ideia mas acho que nem isso a impressão que dá é que foi um pouco justamente o professor falou que eles tinham que queriam ver se tinha diferença de quem tinha balanço hídrico mais positivo ou não e como isso mudaria mas acho que olhar esses dados sabendo só essas informações não dá para levar para nada como eu coloquei no final olhar esse estudo de uma maneira isolada não me permite concluir muita coisa e eles não tinham perdão eles não tinham de realmente número de não tinha lá pelo menos cálculo de amostra nem de poder nada a gente deixa eu fazer uma pergunta para vocês no final das contas foi feita uma análise multivariada onde um do pelo jeito foi algo do tipo impassos que se chama stepwise na verdade é assim você vai lembra que é uma análise multivariada qual que é a ideia disso é você ir corrigindo ou ajustando várias variáveis relacionadas ao desfecho que você quer no caso é mortalidade aí você pode separar as variáveis que elas ficam no modelo final você vai pondo tirando pondo tirando pondo tirando que algum jeito você medir se isso influenciou no outro modelo e no final ficam ali só o que realmente parece nessa sua amostra que pode ser que seja correlacionada ao seu desfecho final que são as variáveis independentes e ficou o balanço porque assim qual que é a ideia de fazer isso acho que é meio intuitivo a gente pensar que os dentes mais graves vão receber mais volume são as vezes que são os potenços com perfusão pior e isso leva a gente no dia a dia a ficar hoje acho que nem tanto mas acaba levando esses dentes receberem mais volume certo e eles vão vir na menos então tem uma série de coisas mas é escogido para a gravidade certo usando análise multivariada e aí como é que interpreta a gente pode interpretar isso só desculpa essa análise multivariada que eu fiz é com regressão logística acho que o Taniguchi vai falar isso para vocês regressão logística tendo o fecho binário é assim ou não? então aqui é morte ou não morte como vocês interpretam isso? tem uma análise multivariada e corrigiu para a gravidade eu acho que mesmo corrigindo para a gravidade ainda mais no paciente que foi cirurgia abdominal pode ter outras coisas que a gente esteja deixando passar tipo talvez quem ganhou mais líquido foi porque a cirurgia foi mais longa entendeu? não sei se tem outras coisas que a gente deixa passar perfeito ó gente só desculpa eu sempre falo a mesma coisa mas eu acho que vale a pena repetir depois eu mando para vocês um estudo de qualquer que de qualquer mesa e onde os canadenses fizeram o seguinte pegaram um hospital e separaram assim olha o estudante vai internando na teia então vamos lá leva o enfermeiro depois leva o médico depois leva o o residente e assim e depois mede com com o Apache 2 que foi o que eles usaram quem que mais acerta se o estudante vai morrer ou não né foi interessante isso que quem mais acertou foi o enfermeiro quem mais errou foi o Apache bom mas o Apache é a ferramenta mais objetiva que a gente tem né para medir as chances de morte mas olha a gente tem uma das revisões vai ser sobre escores prognósticos que o ano passado não lembro quem foi que falou mas vocês lembram que das ferramentas de misturação de qualidade do escorte de gravidade eram basicamente duas né uma é calibração a outra é a curácia não é só isso mas essas duas são as principais todo mundo lembra o que é a curácia quando você pode interpretar como aquele aquele dado sendo confiado sendo predito né é isso aí é a capacidade que o teste tem de dizer sim ou não vai morrer ou não vai morrer exatamente isso né e o que é calibração é calibração é uma coisa que mede o seguinte você pega um score de gravidade vamos pegar uma parte tá então vai lá de 0 a 72 da parte desse você pega nos 10 dc's que você teve na sua amostra e vê nesses 10 dc's a capacidade depois eu falo porque eu tô falando dc's nesses 10 dc's em cada um deles qual foi a a capacidade do do seu score de separar quem vai morrer ou não vai morrer quer dizer o quanto que ele acertou com a realidade isso é a calibração é o teste que faz isso na verdade é um quadrado quem criou foi o Dr. Rosmer e o Dr. Lemechou que foram os criadores aí das análises por regressão logística e então o teste chama o teste de Rosmer Lemechou por causa disso isso é o teste de calibração então assim um bom teste um bom teste bem calibrado é aquele que acerta em todo o espectro de gravidade desde os menos graves aos mais graves mas eu tô falando isso porque a gente vai ficar na curaça o que esse estudo canadense fez foi medir a curaça a curaça do médico a curaça do médico-assistente desculpa a curaça do médico-residente a curaça do primeiro e a curaça da parte e quem acertou mais foi o enfermeiro e quem acertou menos foi o apache por que que eu tô falando isso? olha gente tem os dentes que a gente vai olhar na cara deles quando eles chegam no UTI você não precisa nem examinar você já fica com aquela sensação de puxa vida no acidente não tem uma chance muito boa de sobreviver vocês não sentem isso né e tem coisas você vai ver uma parte do acidente e a parte é baixa ou os sapos e os sapos é baixa então tem coisas que fogem dos testes que a gente olha que os olhos sentem mesmo que trazem essa sensação pra gente não é só isso daí você examina você tem muitas outras coisas por exemplo você não tem gente que tá normo tenso com a frequência cardíaca boa a febril sem acidose nenhuma só que você vai examinar e tem um mottlin assim não tem score que ver isso isso é só um chute aí você colhe no lactato e no lactato vai ver assim não tem score que entra no lactato tem acidose no lactato por mais que você colhe no lactato sei lá de 5 milimolios do dente tô chutando aqui o dente com o mottlin e ele não tem nenhuma acidose tá tranquilo é exatamente essa situação que eu tô com a não vou dizer que ela é ela é possível mas não é mais frequente mas escapou o Saps não pegou e a gente viu e tem mais do que isso às vezes o dente é super toco semiado encefalopata mas ela tá com 14 bem encefalopata na verdade se ele respondeu um sim ou não pra gente ele já vai ganhar causa 14 na média não é bem assim na média vai ser um 14 já não pontuou tanto no Saps bom tá bom então onde eu tô querendo chegar se a gente tem qualquer qualquer análise de seja corte seja qualquer segmento seja prospectivo ou retrospectivo mas sem randomizar sem ter grupo controle você fala olha mas eu corrigi eu parei sempre a gente vai estar sujeito a a erros que não dá pra gente quantificar objetivamente como desse que esse estudo mostrou pra gente dos canadenses do apachios e ferdentos então o máximo que eu arriscaria dizer é que um estudo como esse ele acha que ele é legal porque assim por mais que a gente eu acredite que talvez o racional dele esteja certo os dados que ele trouxe pra gente acho que não dá pra gente usar a beira-lenta é claro que assim o ser humano é malandro então sempre que você for falar alguma coisa você vai mostrar esse estudo como um olhado dá certo fazer isso mas não dá pra gente levar em conta isso acho que isso não pode determinar o que a gente vai fazer a beira-lenta é um estudo que como a Ana disse não sei nem se dá pra gente considerar como um gerador de hipótese no molde que ele foi feito olha gente na qualidade atual das revistas que a gente tem pelo menos relacionadas à medicina intensiva e outras disciplinas também é um tipo de estudo que a gente não consegue publicar em revistas praticamente nenhuma acho acho que nem a RBTI mais aceita texto assim e então é um negócio meio complexo mas acho que o título do estudo ele é bem interessante pra gente mas os resultados acho que a gente tem que acho que eles podem ser que eles estejam certos acho que a chance testarem certos é alta mas não muda não muda acho que o dia a dia bom gente o que vocês tem aí mais pra ah sim tem uma coisa desse estudo que fala um pouco contra isso que eu falei de eu tive uma percepção dele que eu acho que foi pelo menos o que eu achei mais interessante nele percebam o grupo que foi ressuscitado realmente teve mais doentes que precisavam ter a pessoa não é que precisavam fizeram ter a pessoa explotiva talvez não tinha nem que precisavam então você vai ver esse grupo morrer ou menos em geral ter a pessoa sustitutiva mais e aqui é o contrário então assim pode ser que quem sabe realmente eles fizeram esse conflito de negativar o balanço mesmo eu acho que só eu acho que é uma pedra no que fica no sapato da interpretação desse sistema prestem atenção depois revejam os resultados tá eles ficaram menos em terapia sustitutiva negativaram tinha que negativar e pararam bom e aí minha gente algum comentário a mais olha gente o pessoal que vai fazer a oficina vamos fazer o seguinte agora às 12h15 a gente faz a oficina de prono pode ser aqui vai ser no paciente do leitor 5 da gene tá então bom apetite aí pra vocês e boa tarde tchau